Madame Bovary, terceira parte, capítulo 2. Ao chegar à estalagem, a senhora Bovary surpreendeu-se por não perceber a diligência. E Verde, que a esperara por cinquenta e três minutos, acabara por ir embora. Nada, contudo, a forçava a partir. Porém, ela dera sua palavra de que voltaria na mesma noite. Aliás, Charles esperava-a e ela já sentia no coração aquela covarde docilidade que é, para muitas mulheres, ao mesmo tempo como o castigo e o preço do adultério. Fez rapidamente a mala, pagou a conta, tomou no pátio um cabriolet e, apressando o criado da estrebaria, encorajando-o, informando-se a cada momento sobre a hora e os quilômetros percorridos, conseguiu alcançar a Irundelle diante das primeiras casas de Kinkampoinks. Logo após ter-se sentado em seu canto, fechou os olhos e reabriu-os ao pé da encosta, onde de longe reconheceu Felicité, que se mantinha de sentinela diante da casa do ferrador. Iverde reteve os cavalos e a cozinheira, içando-se até o postigo, disse misteriosamente — Senhora, deve ir imediatamente à casa do senhor ou mais. É, por algum motivo, urgente. A vila estava silenciosa, como sempre. Nas esquinas havia montículos róseos fumegantes, pois era a época das geleias e todo mundo em Ionville fazia sua provisão no mesmo dia. Porém, admirava-se diante da casa do farmacêutico um monte muito maior e que ultrapassava os outros pela superioridade que um laboratório de farmácia deve ter sobre os fogões familiares, uma necessidade geral sobre fantasias individuais. Ela entrou. A grande poltrona estava caída e mesmo o fanal de Rouen jazia no chão, estendido entre dois almofarizes. Ela empurrou a porta do corredor e, no meio da cozinha, entre os jarros escuros de groselhas descascadas, do açúcar em pó, do açúcar em pedaços, das balanças na mesa, dos tachos sobre o fogo, percebeu todos os homais, grandes e pequenos, com os aventais que lhes chegavam ao queixo e os garfos na mão. Justin, de pé, abaixava a cabeça e o farmacêutico gritava. — Quem te mandou procurá-la no Cafarnaum? — Que foi? — Que aconteceu? — Que foi? — Respondeu o boticário. — Estamos fazendo geleia. Ela cozinha, porém ia transbordar por causa da fervura por demais forte e peço outro tacho. Então, ele, por indolência, por preguiça, foi buscar suspensa em seu prego, em meu laboratório, a chave do Cafarnaum. O boticário chamava por aquele nome um gabinete no sótão, cheio de utensílios e de mercadorias ligados à sua profissão. Frequentemente passava lá longas horas colocando etiquetas, transvasando, reatando. E considerava-o não como um simples depósito, mas como um verdadeiro santuário de onde saíam, em seguida, elaborados por suas mãos toda espécie de pílulas, electuários, tizanas, loções e poções que iam espalhar sua celebridade pelos arredores. Ninguém no mundo punha lá os pés e ele o respeitava tanto que o varria pessoalmente. Enfim, se a farmácia aberta a todo mundo era o local onde ostentava seu orgulho, o Cafarnaum era o refúgio onde, concentrando-se egoisticamente, o mais deleitava-se no exercício de suas predileções. Assim, a levianidade de Justin parecia-lhe de uma irreverência monstruosa e, mais rubicundo do que as groselhas, repetia. Sim, do Cafarnaum, a chave que encerra os ácidos e os alcales cáusticos, ter ido buscar um tacho de reserva, um tacho com tampa, e do qual, talvez, nunca me servirei. Tudo tem sua importância nas operações delicadas de nossa arte. Mas, que diabo, é preciso estabelecer distinções e não empregarem usos quase domésticos o que é destinado aos farmacêuticos. É como se trinchássemos uma galinha com um escalpelo. Como se um magistrado acalma-te, dizia a senhora ou mais. E Atali, puxando-o pela casaca. Papai, papai, não deixem-me, replicava o boticário. Deixem-me. Com a breca, teria sido melhor abrir uma mercearia. Palavra de honra. Vamos, vai, não respeites nada. Despedaça, quebra, liberta as sanguessugas. Queima a alteia. Põe os pepinos em conserva dentro dos frascos. Lacera as bandagens. Contudo, o senhor tinha, disse Ema. Espere um momento. Sabes, aqui estavas me expondo? Nada, viste, no canto à esquerda, na terceira prateleira? Fala, responde, articula alguma coisa. Eu não sei, balbuciou o rapazinho. Ah, tu não sabes? Pois bem, eu sei. Viste uma garrafa de vidro azul, lacrada com cera amarela, que contém um pó branco, na qual eu mesmo escreveira. Perigoso. E sabes o que havia dentro? Arsênico. E vais tocar naquilo. Pegar um tacho que está ao lado. Ao lado, exclamou a senhora ou mais, juntando as mãos. Arsênico. Podias ter nos envenenado a todos. E as crianças puseram-se a gritar, como se já tivessem sentido, nas entranhas, dores atrozes. Ou então, envenenar um doente, continuou o boticário. Querias, então, que eu fosse para o banco dos criminosos, no tribunal de justiça? Ver-me arrastado ao cada falso? Ignoras o cuidado que eu observo nas manutenções, embora esteja, contudo, muito acostumado. Às vezes, eu mesmo me assusto quando penso em minha responsabilidade, pois o governo nos persegue e a absurda legislação que nos rege é como uma verdadeira espada de Damocles, suspensa sobre nossa cabeça. Ema não pensava mais em perguntar o que queriam dizer-lhe e o farmacêutico continuava em frases ofegantes. Como agradeces as atenções que temos para contigo? Eis como me recompensas pelos cuidados paternos que te pródigo? Pois, sem mim, onde estarias? Que farias? Quem te fornece o alimento, a educação, a roupa e todos os meios para figurares um dia com honra nas camadas da sociedade? Mas, para isso, é preciso suar muito no remo e adquirir, como se diz, calos nas mãos. É trabalhando o que se aprende, faz o que fazes. Citava em latim, de tal forma estava exasperado. Teria citado em chinês ou em groelandês se conhecesse essas duas línguas, pois, encontrava-se numa dessas crises em que a alma inteira mostra indistintamente o que encerra como o oceano que, nas tempestades, entreabre-se das algas das praias até a areia dos abismos. E prosseguiu. Começo a arrepender-me terrivelmente por ter-te tomado a meu cargo. Deveria ter-te deixado estagnar em tua miséria, na imundice em que nasceste. Será sempre bom apenas para seres guardador de gado cornígero. Não tens nenhuma aptidão para a ciência. Mal sabes colar uma etiqueta. E vives aqui, em minha casa, como um cônigo mais do que bem tratado a ti regalares. Mas, Emma, voltando-se para a senhora o mais, pediram-me que viesse. Ah, meu Deus, interrompeu com ar triste a boa senhora. Como vou dizer-lhe? É uma infelicidade. Ela não acabou. O boticário trovejava. Esvazia-o, limpa-o, traz-o de volta. Apresta-te, vamos? E, sacudindo Justin pela gola de seu blusão, fez-lhe cair um livro do bolso. O menino abaixou-se. O mais foi mais rápido. E, tendo juntado o volume, contemplava-o com os olhos esbugalhados, com o maxilar aberto. Lamor conjugal. Amor conjugal, disse, separando lentamente as duas palavras. Ah, muito bem, muito bem, muito bonito. E tem gravuras? Ah, isto é demais. A senhora o mais adiantou-se. Não, não toques nisto. As crianças quiseram ver as imagens. saiam, disse ele imperiosamente. E elas saíram. A princípio, pôs-se a caminhar de um lado para o outro, com grandes passadas, com o livro aberto entre os dedos, revirando os olhos, sufocando, entumecido, apoplético. Depois, foi direto ao aluno e, plantando-se diante dele com os braços cruzados. Então, tens todos os vícios, pobre infeliz? Cuidado, estás num declive. Então, não pensaste que este livro infame poderia cair nas mãos de meus filhos por uma faísca em seus cérebros, manchar a pureza de Atali, corromper Napoleão? Ele já é homem. Tens, pelo menos, certeza de que eles não o leram? Podes certificar-me? Mas, finalmente, senhor ou mais, disse Emma, que tinha a dizer-me, é verdade, senhora, seu sogro morreu. De fato, o senhor Bovary Pai acabara de falecer na antivéspera, repentinamente, de um ataque de apoplexia ao levantar-se da mesa e, por excesso de preocupação para com a sensibilidade de Emma, Charles pedira ao senhor ou mais que lhe desse, com cuidado, aquela horrível notícia. Ele, meditara sua frase, arredondara, polira, ritmara, era uma obra-prima de prudência e de transição de rodeios finos e de delicadeza. Porém, a cólera levara embora a retórica. Emma, não querendo saber nenhum detalhe, deixou a farmácia, pois o senhor ou mais, retomara o curso de suas vituperações, acalmara-se, contudo, e, agora, resmungava com um tom paternal enquanto se abandonava com seu gorro grego. Não é que eu desaprove inteiramente a obra. O autor era médico. Há no livro um certo lado científico que não é de todo mal que um homem conheça e, ousarei dizer que um homem deve conhecer, porém, mais tarde, mais tarde. espera pelo menos até seres tu mesmo homem e que teu caráter esteja pronto. Ao primeiro toque de Emma na aldrava, Charles, que a esperava, avançou com os braços abertos e disse-lhe, com lágrimas na voz, ó, minha cara amiga, inclinou-se suavemente para beijá-la, mas ao contato de seus lábios a esperança do outro penetrou-a e ela passou a mão no rosto estremecendo. Respondeu contudo, sim, eu sei, eu sei. Ele mostrou-lhe a carta em que sua mãe narrava o acontecimento sem nenhuma hipocrisia sentimental. Apenas lamentava que o marido não tivesse recebido socorros da religião, tendo morrido em Doudéville na rua na porta de um chalé após uma refeição patriótica com antigos oficiais. Emma devolveu a carta, depois ao jantar por civilidade fingiu algum fastio, mas como ele insistisse ela pôs-se a comer decididamente enquanto Charles diante dela permanecia imóvel numa postura acabrunhada. De vez em quando levantando a cabeça ele enviava-lhe um longo olhar cheio de desespero. Uma vez suspirou. Teria desejado vê-lo mais uma vez. Ela calava-se, enfim, compreendendo que era preciso falar. Que idade tinha ele? Cinquenta e oito anos. Ah, e foi tudo. Um quarto de hora mais tarde ele acrescentou minha minha pobre mãe. Que vai ser dela agora? Ela fez um gesto de ignorância. Vendo-a tão taciturna, Charles supunha a aflita e obrigava-se a calar para não avivar aquela dor que a comovia. Entretanto, sacudindo sua própria dor, divertiste bastante ontem? perguntou. Sim, quando a toalha foi retirada, Bovary não se levantou, Emma também não. E, à medida que o encarava, a monotonia de tal espetáculo bania pouco a pouco qualquer compaixão de seu coração. Ele lhe aparecia insignificante, fraco, nulo, enfim, um pobre homem sob todos os pontos de vista. Como livrar-se dele? Que interminável serão alguma coisa entorpecedora como um vapor de ópio a embotava? Ouviam no vestíbulo o ruído seco de um pau batendo no soalho. Era Hipólite, que trazia a bagagem da senhora para colocá-la no chão. descreveu penosamente um quarto de círculo com seu pilão. Nem pensa mais naquilo, dizia ela a si mesma, olhando o pobre diabo de cuja grande cabeleira ruiva escorria o suor. Bovary procurava um patar no fundo de sua bolsa e, sem parecer compreender toda a humilhação que representava para ele a simples presença daquele homem como a censura personificada de sua incurável inepécia. Ó, como é bonito o teu buquê, disse, notando sobre a lareira as violetas de leão. Sim, disse ela com indiferença, é um buquê que comprei a pouco de uma mendiga. Charles pegou as violetas e, refrescando nela os olhos vermelhos de lágrimas, aspirava-as delicadamente. Ela retirou-as depressa de suas mãos e foi colocá-las num copo d'água. No dia seguinte, a senhora Bovary mãe chegou. Ela e o filho choraram muito. Emma sob o pretexto de ter de dar ordens, desapareceu. Mais um dia e foi preciso pensar nas questões do luto, sentaram-se com as cestas de costura à beira d'água sob o caramanchão. Charles pensava em seu pai e espantava-se por sentir tanta afeição por aquele homem que até então julgara amar apenas medianamente. A senhora Bovary mãe pensava em seu marido. Os piores dias de outrora pareciam-lhe agora desejáveis. Tudo se apagava sob o pesar instintivo de tão longo hábito e de tempos em tempos enquanto empurrava a agulha uma grossa lágrima descia-lhe ao longo do nariz e por um momento nele permanecia suspensa. Emma pensava que havia apenas quarenta e oito horas. Estavam juntos longe do mundo em completa embriaguez e não tendo olhos suficientes para se contemplarem procurava agarrar novamente os mais imperceptíveis detalhes daquele dia que desaparecera. mas a presença da sogra e do marido incomodava-a. Teria desejado nada ouvir, nada ver, a fim de não perturbar o recolhimento de seu amor que, por mais que ela fizesse, ia se perdendo sob as sensações exteriores. Descosturava o forro de um vestido cujos retalhos se espalhavam ao seu redor. A mãe Bovary, sem levantar os olhos, fazia ranger as tesouras e Charles, com suas pantufas de ourela e sua velha casaca escura que lhe servia de roupão, mantinha-se com as mãos nos bolsos e também não falava. Perto deles, Berth, com um aventalzinho branco, raspava com a pá a areia das alamedas. De repente, viram entrar pela cancela o senhor Lhereux, o vendedor de fazendas. Vinha oferecer seus préstimos, tendo em vista a fatal circunstância. Emma respondeu que poderia abster-se deles. O negociante não se deu por vencido. Mil desculpas, disse. Desejaria ter uma conversa particular. Em seguida, em voz baixa, é a respeito daquele negócio, o senhor sabe. Charles enrubeceu até as orelhas. Ah, sim, efetivamente. E, em sua perturbação, dirigiu-se à sua mãe. Não poderia minha querida. Ela pareceu compreendê-lo, pois, levantou-se e Charles disse à sua mãe. Não é nada, sem dúvida alguma bagatela relativa à casa. Não queria que ela conhecesse a história da promissória, temendo suas observações. Quando ficaram a sós, o senhor Lireux pôs-se, em termos bastante claros, a felicitar Ema pela sucessão. Depois, pôs-se a falar de coisas indiferentes das espalmadeiras da colheita e de sua própria saúde, que ia sempre assim, assim, nem bem, nem mal. De fato, tinha um trabalho de quinhentos diabos, embora, apesar do que diziam, nunca tivesse nem manteiga para pôr no pão. Ema deixava-o falar, entediava-se tão prodigiosamente, havia dois dias, e a senhora está completamente restabelecida, continuava ele, na verdade, vi seu pobre marido em maus lençóis, é um bom rapaz, embora tenhamos tido nossas diferenças. Ela perguntou quais eram, pois Charles escondera-lhe a contestação dos fornecimentos. Mas a senhora o sabe perfeitamente, disse Lereux, eram os seus caprichos, as caixas de viagem. Ele abaixar o chapéu sobre os olhos e, com as duas mãos nas costas, sorrindo e assobiando baixinho, olhava de frente de forma insuportável, suspeitaria de alguma coisa? Ela permanecia perdida em todo tipo de apreensões. Finalmente, contudo, ele continuou. Nós nos reconciliamos e eu venho propor-lhe ainda um arranjo. Era o de renovar a promissória assinada por Bovary. O doutor, o doutor, além disso, agiria como quisesse, não deveria atormentar-se, sobretudo agora, que iria ter uma série de dificuldades. E, mesmo, seria melhor que ele descarregasse a responsabilidade sobre a senhora, por exemplo. Com uma procuração, seria fácil. e então teríamos os nossos pequenos negócios. Ela não compreendia. Ele calou-se. Em seguida, voltando a seu negócio, Lier-Eux declarou que a senhora não podia deixar de comprar-lhe alguma coisa. Ele lhe enviaria um bareje preto 12 metros o suficiente para um vestido. O que a senhora veste é bom para andar em casa. precisa de outro para as visitas. Percebi isso ao entrar. Ao primeiro olhar, possuo um olhar americano. Ele não enviou a fazenda, trouxe-a. Depois voltou para Medila, voltou com outros pretextos, procurando cada vez tornar-se amável, serviçal, enfeldando-se, como teria dito o mais, e sempre sugerindo a Emma alguns conselhos sobre a procuração. Não falava na promissória, ela não pensava no caso. No início de sua convalescença, Charles contara-lhe alguma coisa, porém, tantas preocupações havia passado por sua cabeça, que ela nada mais lembrava. Aliás, evitou abrir qualquer discussão de interesses. A mãe Bovary surpreendeu-se e atribuiu sua mudança de humor aos sentimentos religiosos que havia adquirido quando de sua doença. Porém, logo que ela partiu, Emma não demorou em maravilhar Charles com seu senso prático. Seria preciso informar-se, verificar as hipotecas, ver se seria necessária uma licitação ou uma liquidação. Ela citava termos técnicos ao acaso, pronunciava palavras importantes como ordens, futuro, previdência e exagerava continuamente as dificuldades da herança, de modo que um dia lhe mostrou o modelo de uma autorização geral para gerir e administrar seus negócios, fazer qualquer empréstimo, assinar e endossar todas as promissórias, pagar qualquer soma, etc. Ela aproveitara as licitações de Lier-Elx. Charles perguntou-lhe ingenuamente de onde vinha aquele papel do senhor Guilhermin e, com o maior sangue frio do mundo, acrescentou. Não confio muito nele. Os notários têm tão má reputação. Seria talvez interessante consultar. Conhecemos apenas ninguém. A menos que Leon replicou Charles refletindo. Mas era difícil entender-se por carta. Então, ela ofereceu-se para fazer a viagem. Ele agradeceu. Ela insistiu. Foi uma disputa de amabilidades. Enfim, ela exclamou num tom de falsa zanga. Não, por favor, eu irei. Como és boa, disse ele, beijando-a na testa. No dia seguinte, ela embarcou na Irandele para ir a Rouen consultar o senhor Leon. E lá ficou três dias. Música Música Tchau, tchau.